salve salve rapaziada mais um vídeo só começando rapaziada no vídeo hoje estamos indo lá no encontro mano sei que muita gente vai falar mano você tinha que ir com a barra forte 20 na que aconteceu mano vou deixar para ir para o próximo encontro de barra forte 20 próximo conto que eu falar que eu vou eu vou de 20 tá ligado cara o vídeo falta fazer um detalhe ainda rapaziada eu não tô querendo andar com ela sem terminar esse detalhe hoje tá aí o jubileu jubileu do grau só no grau tá poxa e chave oi tá poxa mano ele ficar certinho mano no grau bagulho deve estar estralando encontro e se você mandar lá no encontro lá você vai roubar a cena mano o pessoal não entende de nada pessoal que eu tô olhando para a câmera e aquela macha lá na garupa a moto aí menina pessoal aqui mas não deixa ninguém passar não vai mandar aquele tradicional tomo moleque tá bom no grau tudo isso ó ó ó tá achando a vista desenrolada no grau o cara cara ficou fazendo assim não sei se foi para mim Pra mim não, tá dando grau. Puxou, cortou. Puxou, cortou. Só um tapa e ela sobe, aí você já corta, ó. O bichão tá bom no grau, hein, mano. Montou um dia desse, ó, vai que tá fofo. Tá bom, fi. Ó, cara, vem valendo a bike. Quer ver grau? Vem lá no YouTube, mano. Você vai aguentar de ficar competindo valendo a bike. Dá pra você ganhar umas bikes, hein. Pensou? Fazer uma agência lá em casa só de bike dos outros. Teve uma vez que o mano falou assim, é, vamos valendo a bike. Aí eu falei, bora. Aí ele tava com outro mano, aí o outro mano falou assim, mano, você não conhece não, é o Natan, você é doido? Você ia perder sua bike. Aí ele mostrou só um vídeo. Aí o mano falou assim, nossa, esse mano eu conheço, mano. Mas eu, eu achei que era outro. Vai, vai. Olha os caras, chama no grau. Olha as bikes ali, ó. Vou voltar fazendo o caminho mais longe ali, ó. Pra poder dar mais vídeo. Olha, já tem uma 24 ali. Faz quebrei o câmbio. E aí, bichão, da hora? E aí, bichão? E aí, rapaziada, da hora? E aí, suave? os caras moscando os cara tava moscando já ia descer a outra ali né nada foi direto aqui ó o cara vai gravar e aí bichão da hora ó o ônibus vindo aí é boa que o farol fechou ali ó E aí a alza um aqui de dois e não vai ter exposição hein E aí e ela fazer aqui tem água o bagulho tá estralando o filme encontro começa um e meia rapaziada não sei se tem gente e se tiver gente é isso tudo eu falo para vocês mano que esse bagulho de com bagulho tá como é que vocês não tem noção ele tá brilhando e brilhando bem tá ligado ele brilha para o bagulho ficar aquele naipe é o jubileu jubileu já tá mandando a garupa aqui é toda hora menor salve da hora aqui ó tamo junto cara já é direto acho que ela veio de longe mano quando era assim hoje o jubileu tá avançado que no grau a gangue Ei bichão da hora e da hora e aí gordinho e aí bichão da hora é o menorzinho já tá tentado e aí bichão suave e aí da hora e aí da hora e aí menor suave oh menor bugou e aí da hora e aí bichão suave e aí bichão suave e aí bichão suave dá um salvinho aqui nos moleques ó e aí suave e aí bichão da hora e aí tranquilão boa mas não é que tá animado fi bichão tá ruim mandou mais um Juca bora bichão moleque é bom no grau bichão tá mandando a garupa e aí da hora suave mandou mandou jubileu mais uma filmar ele mandando que o bicho tá monstro eita pô quase quebrou o campo quase bateu oh mano ela fica certinha mano vamos voltar vamos voltar acho que hoje vai estralar e aí mano será automático se a direção tivesse presa rapaziada era de km ó boa tarde e aí tá solta a direção ó ó o bichão tá bom hein o bichão tá bom no grau hein o bichão o bichão ficou retinha essa garupa mano ficou boa demais para raspar mano será que é por causa do quadro por causa do guidão que eu coloquei aqui guidão guidão ah você cortou o guidão adaptou para ficar mais para trás para ficar muito para frente né não fica bom ó moleque o laguí tá lotando começou agora faz 10 minutos hein o laguí tá estralando já fi jubileu tá moço no grau hein aqui tem emenda mas vou ver se é um automático só um tapa para dormir ó ó eu ia jogar a mão mas não deu e enquanto que nem eu falo mano eu não gosto de ficar dando muito grau muita gente mano você errar um grau você bater alguém aí vai dar muito muito ruim a baguí tá estralando hein mano vai ver a bike ontem o freezing não tá padrão ainda né ó aí sim hein ó ó ó ó ó ó ó ó Cansou o braço você viu e essa daí tá vivendo falei que 24 vivia tá fraca ainda no grau em treinar muito é então você tá bom e aqui tem ó quase e e eu tô me aquecendo ainda e a direção tivesse uma apertada até o ala milhão não foi a chave demais bora bichão anima só porque não veio de motorizada você vai mandar um tomate mas a rua aqui tem muita emenda até o ala milhão falou do céu malvindeu pra cá évando eu tô, tu te Iowa essa macia é o lixo E aí E aí E aí E aí E aí Feito tá bom mano é uma muita emenda E aí E aí Só para ela subir assim ó Tá respondo E aí E aí Tem muito Fire aí é dózinho mandar um grau E aí Valeu então que juntoem Tá ligado É Dá hora Da hora E aí , ó Pago o pau É, nóis! Valeu em mano Ele tá aprendendo ainda, tá aprendendo aí. Eu também aprendi. Da hora, hein, mano. Não, eu não fumo não, mano. Da hora, hein, bichão. Da hora, valeu aí. É nóis. Fechou aí, mano, é nóis, dá hora. A moto vai dar um pouquinho de trabalho, né? E a moto vai dar um pouquinho de trabalho, né? Depois que o cara pega a morada com essas peças aí, quando ele pega a moto ali, é só uma inveja mais pela... Pela subir, né? É nóis, bichão. Valeu mesmo, fica com Deus. Da hora, amei. É nóis, bichão, da hora, hein? Maruco, certo. Bora. É nóis, mano. Tamo junto. Os caras gostaram do grau ali, hein, rapaziada. Tirei, mano, é o automático, mano. O automático.